Rapaz, cheguei aqui cinco e meia agora da manhã. Choveu bem aqui. Eu disse, rapaz, vou olhar a minha barragem. Eu ia esperar para encher lá, para demorar pelo menos 15 dias para encher. Eu ia encher domingo, mas como o pessoal pediu para demorar mais, eu ia demorar. Mas o que? Choveu, e aqui o sangrador transbordou. Eu tinha que dar essas pedras para segurar a água. Aí transbordou aqui e encheu. Encheu aqui o meu lago. Repara. E, graças a Deus, até agora está seguro. Eu vou mostrar aqui como ficou aqui por trás. Aquela coisa tão bonita que ficou a cachoeira. Que ela, como eu tinha fechado ali, a lagoa subiu. A lagoa foi e subiu o nível da água. Aí como subiu o nível da água, foi pesando. Eu acredito que foi assim, foi pesando. E aquela parede de tijolo que eu tinha colocado ali com barro, patapá, que eu construí, não suportou. Aí desceu de vez, olha. Ali. E aqui, aí ficou. Todo cheio. Chega agora de manhã para vir olhar. Aí está assim. Cheia, cheia, cheia mesmo. Vou mostrar aqui como é que está aqui por cima. Aqui eu deixei uma saída aqui, olha. Que é um cano que derrama água aqui, olha. Está derramando água aqui. Já entra para ir lá para os barreiros de Marcelino. Marcelino tem ali uns barreiros. Eu vou já mostrar como é que ele está aqui dentro. E aqui, olha como está. Que coisa mais linda. Está vendo? Aqui é por trás. Eu tenho deixado a abertura do sagrador assim, largo. Está vendo? Aí está derramando água aqui atrás. E até agora não foi simbora. Eu vou esperar, né? Esperar para ver o que vai acontecer. A fundura, eu queria aqui mostrar a vocês. Eu ia mostrar, medir para vocês calcular quanto é que tem de água aqui. Porque a água, aqui onde está derramando, ela tem... Quando ela está cheia assim, ela vai dar 90 centímetros de água. Agora lá, onde sai, eu medir lá da pedra, lá só dá 50 centímetros. Tudo da pedra para cima. Para aquele lado dali, ele tem a faixa de 50 centímetros ali também. E aqui, aqui onde está saindo, tem a faixa de 70 centímetros aqui. De fundura. Agora o meio, que ficou mais baixo, tem a faixa de 1 metro. De fundura, o meio. Ficava as viradas, né? Dividindo. Aí eu ia... Depois eu ia bater os tons ali. E eu ia fazer essa medição para mandar vocês calcular. Porque eu não sei calcular, não. Para ver quanto é que tem de água aqui. Para eles vai suportar. Eu vou mostrar ali, também, essa encanação que a gente chama aqui para... Para vocês verem ali como ficou o posto de Marcelino. Ela desce pela aqui, olha. Ele fez uma levadazinha. Só que já aqui transbordou. Deve ter que mandar ele ajeitar. Aqui foi muita água que desceu. Aqui está meio escuro, porque estamos na bandeira aqui. Olha, a gente botou aqui um cano. E... Está derramando aqui. Deixa eu... Olha. A cachoeira que está fazendo aqui, olha. Aí vai ter muito oxigenado. Na barragem dele. Ficou bom. E aqui está assim. Eu espero que vocês aí calculem. Esse tanto de água, faça média. Porque eu... Eu não vou saber... Se vai dar... Tanto de água. Eu acredito que... Está com a base de baixo. Eu comecei... Segunda-feira. Hoje é... Hoje é sexta. Em cinco dias, né? Ah... E a... Essa parte de cima... Foi na terça. E a outra... Foi na terça-feira. Aí só tem... Quarta... E quinta. Já encheu. Aí eu... Eu espero aí... Que... Segunda-feira. Que pegou de surpresa a água agora. A chuva. Pegou de surpresa... Disse rapaz... E aí tapei... Pensei que ia demorar ali... Encher... Mas o que? Aí... O tanto de água é esse. Está aqui, ó. Aqui não eu mostrei. Aqui é uma... A fundura mais de um pouco. Ali é mais... E o meio é um... Um metro de água. Que vai dar... Vai dar... Vai aqui... Donde eu estou... No começo aqui, ó... Pra lá... Dá a faixa de... Um... Eu não me dei nenhum metro... Mas vai dar uns... Dez metros... Dez a... É... Uns onze metros... Eu acho... Dali pra ali... Pra ficar... Do tamanho, né? No paridão pega maior... Dali... Pra ali vai ficar maior... Vai ficar mais de... Quase uns... Quase uns quinze metros... Mas é arrodeando, né? Ficou tipo uma... Numa lagoa também. Que esse paridãozinho... Que eu fiz aqui nessa lagoa... Foi o que fizemos também. Por isso que eu fiz... A gente fizemos de concreto e pedra. Esse pedaço aqui, ó. Que é da lagoa. É o mesmo... Foi o mesmo tempo que eu fiz lá também. Só que aqui... Demorou secar. Deixei... Deixei... Fizemos ela no verão. Aí curou bem, né? E ali não. Ali não deu fuga nem... Seca direito. Então pedi a Deus que segure... E vá secando devagarzinho ali. E valeu aí... Um abraço bem grande a vocês... Que tá... Assistindo o meu canal. E também... Isso aqui... É meu e do meu sobrinho. Patrício. Se inscreva no canal dele... Pra ajudar ele. Que é... É um menino também inteligente. E aí... Tá ajudando ele... Tá ajudando eu também. E obrigado mesmo... De coração. Um abraço bem forte... Pra todos vocês. Eu esqueci até de... Falar... Que o nome do canal dele... É... Criações Colatinho. No nome do canal do meu sobrinho. Do Patrício. Aí... Ajudar ele... É bom. Aí precisa também que ele... Coloca tanta coisa... É negócio de criação é com ele. É ele comprando os bichinhos... Cuidando e criando... Cuidando que ele gosta muito de animal... De árvore, de tudo. De tudo. Tem peixe... Tem tudo ele. Aí ele tá colocando... E ele... Ajudando... Ajudando... Ajudando no canal dele... Pra subir. Valeu. Um abraço bem forte.